12, 11, 10, 9, a sequência de ignição começa, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, todos os motores estão passando. Leptoff, nós temos um leptoff, 32 minutos passando a hora, leptoff no Apollo 11. A NASA encarregou o APL, a Playa de Physics Laboratory, de desenvolver a espaçonave solar Probe Plus, que é o nome da Parker Solar Probe, em maio de 1917 ela recebeu este nome, e essa espaçonave que vai estudar as faixas de partículas carregadas do Sol, que são lançadas por ele no espaço, a partir de um ponto vantajoso, de um ponto adequado, dentro da coroa, da corona do Sol, digamos assim, a atmosfera exterior solar, onde os processos que aquecem a corona e produzem essa descarga de partículas, o chamado vento solar, onde todos esses fenômenos, eles acontecem. No seu ponto de mais aproximação com o Sol, a Parker, ela vai passar através de uma determinada posição em relação ao Sol, de proximidade a 201 km por segundo, protegido pelo item, e também um dos itens mais interessantes dessa espaçonave, que é o escudo de calor feito de carbono, carbono composite, que é capaz de aguentar até 1430 graus Celsius e sobreviver a explosões de radiação, a lufadas de radiação e de choque com partículas energizadas, em um nível nunca antes experimentado por qualquer outra espaçonave. A Solar Probe, a Parker, é parte da iniciativa Living with a Star, o programa Living with a Star Program, que foi imaginado, que foi projetado para trazer mais conhecimento, captar mais conhecimento sobre o Sol e seus efeitos em sistemas do nosso sistema planetário, e, por que não dizer, nas atividades humanas na Terra. Essa missão, essa missão de exploração solar, ela já tem mais de 30 anos nas concepções dos cientistas americanos e até no mundo como um todo. É uma ideia, essa ideia de colocar uma espaçonave em órbita próxima ao Sol, já foi utilizada, já foi exercitada algumas vezes antes. O primeiro e talvez um dos mais famosos exemplos são as sondas da Alemanha Ocidental, construídas junto com os Estados Unidos, as Helios A e Helios B, ou Helios 1 e 2, que foram colocadas em missões similares à da espaçonave Parker. O problema é que havia obstáculos tecnológicos e obstáculos de custo, de orçamento para esse tipo de missão espacial. Obviamente a espaçonave tinha que ter uma grande autonomia robótica para que ela pudesse realizar as suas funções de modo autônomo a grande distância da Terra e com total independência do controle terrestre. O APL desenhou e construiu a espaçonave planejando o lançamento para 2015. Essa nave é uma nave espaçonave pequena, de pequeno tamanho, movida em energia solar, pesando aproximadamente seus 620, 610 a 620 quilos ou mil libras, e incluindo no seu desenho preliminar esse escudo, o famoso escudo de calor, que deveria ter 2,70 metros de diâmetro e 15 centímetros de espessura, construído com um escudo solar, configurando, digamos assim, um escudo colar de espuma de carbono, um recheado, digamos, de espuma de carbono no topo do corpo principal da espaçonave, da estrutura principal. Dois painéis solares iriam se retrair ou estender enquanto a espaçonave voava na sua trajetória em direção ao Sol ou se afastando do Sol, durante as várias giros que ele faria, durante as várias trajetórias que ela faria no sistema solar interior, como a gente chama. Isso para garantir esse movimento dos painéis solares, garantir que esses painéis estivessem sempre nas condições ideais de temperatura, que não afetassem a produção de energia elétrica. nas suas passagens mais próximas do Sol, essa nave, a Parker, teria que resistir a uma condição de 500 vezes mais intensa de calor do que as espaçonaves em órbita terrestre. A Parker vai usar sete sobrevoos sobre o planeta Vênus, é uma Venus Assist Flyby, uma Venus Assist Trajectory, uma trajetória com a ajuda venusiana, durante os quase sete anos, em que ela vai gradualmente diminuir a sua órbita em torno do Sol, chegando até 6,2 milhões de quilômetros da fotosfera solar, bem dentro da órbita de Mercúrio e aproximadamente oito vezes mais perto do que qualquer outra espaçonave já tenha feito antes. Os objetivos da Parker, da sonda espacial, são determinar a estrutura e a dinâmica dos campos magnéticos do local onde se origina o vento solar, rastrear o fluxo de energia que aquece. 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.